Pendeu drogas, munições e uma pistola na Olaria, aqui em Aracaju. Na ação, o dono do material, identificado como Nelson Perello de Deus Neto, fugiu ao avistar a presença policial. Deixa eu me aproximar aqui do material apreendido pela polícia. Tá aqui na tela do BG Manhã. Pois bem, na casa do suspeito, foram encontrados aproximadamente 8 quilos de maconha, certo? 1,5 kg de crack, uma pistola, mais de 70 munições e panela e duas vasilhas. Panela e vasilhas, como assim, Diego? Exatamente. Sujas de crack. A polícia acredita que o foragido não atuava apenas no bairro Olaria, mas também na Grande Aracaju. Ele já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Nelson estava cumprindo pena em regime sem aberto e agora é considerado foragido. Mais detalhes agora com Douglas Magalhães. Mais um flagrante dos agentes do DENARC, liderados pelo doutor André Baronto. Olha só, quanta droga. Maconha prensada, tudo isso aqui, maconha, uma pistola, balança de precisão, munição, telefone e crack. Aqui você pode até pensar que é uma lasanha, não é não, é crack. É uma mistura de crack com muitas outras coisas. E a gente vai conversar agora com o doutor André Baronto, ele que comandou a diligência, que culminou com esta apreensão. Como é que foi, doutor? Mais uma vez, com a ajuda da população, através do Disse Denúncia 181, nós recebemos a informação, começamos a trabalhar essa informação e decidimos fazer a abordagem no local, que era no primeiro andar de um imóvel. Quando os policiais começaram a se aproximar, o indivíduo estava na janela, percebeu a aproximação policial e do primeiro andar pulou o muro e saiu em fuga. Mas dentro da residência nós conseguimos apreender aproximadamente 8 kg de maconha, 1,5 kg de crack, uma pistola .40 que foi subtraída de um policial militar, quando ele sofreu um acidente de moto, além de 3 balaclavas, balança de precisão, muita munição e uma panela que estava suja, que era utilizada para o preparo do crack. Então, ele fazia esse preparo como? Ele fabricava o crack ou acrescentava algo ao crack? Possivelmente, ele acrescentava outras substâncias ao crack para que ela rendesse mais e o lucro fosse maior. Essas substâncias normalmente utilizadas, cimento, cal, acetona, ácido sulfúrico, tudo de ruim, além do próprio crack, era misturado para que rendesse mais e o lucro fosse maior. Olha só o nome do cidadão aqui, olha só, é o Nelson Perello de Deus Neto, com um detalhe, ele está em livramento condicional, quer dizer, já puxou cadeia, estava em liberdade condicional e estava traficando. Mas a carreira dele como traficante nessa série durou pouco, porque os agentes do DENARC tomaram conhecimento e foram lá e fizeram a apreensão. Ele fugiu. O local, doutor? É, no bairro Olaria, é uma residência, um imóvel de dois andares. E ele pulou do primeiro andar? Isso, pulou do primeiro andar, saiu em fuga, mas nós já o identificamos, já qualificamos e, em breve, com certeza, vamos efetuar a prisão do mesmo e apresentar à imprensa. Ele morava só nessa casa? Inicialmente, as informações que temos é que sim, mas a casa era frequentada por outras pessoas que também estão sendo identificadas e vamos verificar se essas outras pessoas tinham alguma ligação com esse ou com outros crimes. Muito obrigado, parabéns, doutor. Está aí, portanto, mais uma do DENARC. Está aqui, gente. Maconha, craque, balaclava. Provavelmente, o envolvimento com assaltos para ter balaclava. Não é coisa de traficante, isso é coisa de assaltante. Está aí, portanto. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Obrigada. Obrigado.